Meu querido irmão, minha querida irmã, no dia 3 de maio, 4º domingo da Páscoa, nós estaremos celebrando o 47º dia de oração pelas vocações. E o Papa Francisco preparou uma bela mensagem para a Igreja do Mundo. E a Conferência dos Religiosos do Brasil, no setor Novas Gerações, Jesus preparou para nós um texto orante, uma leitura orante, para podermos realizar em nossas comunidades, em nossas casas, em nossas famílias. Por isso, eu convido você a acompanhar essa leitura orante que fizemos do texto do Papa Francisco. A Igreja precisa de valorosos missionários e missionárias, leigas e leigos, consagrados e consagradas, para continuar a missão de Jesus ressuscitado. Vamos, meu irmão, minha irmã, acompanhe, façamos juntos essa leitura orante do 47º dia de oração pelas vocações. Estamos juntos. Um grande abraço a cada uma e cada uma.